Olá pessoal, tudo bom com vocês? No aulão de hoje eu quero ensinar vocês a uma estratégia. Comprar um produto, ganhar muitas milhas e ficar atento a essas promoções como a de hoje. Então aqui é uma simulação do que aconteceu no dia 21 de julho de 2022, houve uma mega de uma promoção, onde a cada R$1 valia 10 pontos Curta Aí. E aí quem era cliente do Curta Aí, do programa Curta Aí, ganhava mais pontos ainda. Então vamos à promoção que rolou aí nesse dia. Veja, você está vendo aí a imagem, ganha até 10 pontos por real. Preparamos para você uma quinta-feira turbinada, mas só hoje, hein? E aí eu vou clicar então no parceiro Magalu, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Aí você está vendo o preço do iPhone, R$12.299. É um iPhone 13 Pro Max, um TB, de verde, Albino 6.7. E quem é cliente do Curta aí ganhava R$122.990 pontos. Então vamos focar nesse produto, ok? Eu vou comprar esse produto, eu posso parcelar em 12 vezes, eu vou pagar ele à vista para 30 dias na fatura do cartão. Então você decide como vai ser feita a sua compra deste produto, tá certo? Então eu sendo cliente do clube, eu vou ganhar R$122.990 pontos. E o aparelho custa R$12.299, fica de olho aí para que você acompanhe aí. E quem não é cliente do clube, ou seja, você não paga assinatura mensal, você vai ganhar R$61.495 pontos. Então mais vantagem para quem é cliente do clube, no caso, curta aí, tá certo? Agora vai entrar aqui realmente o benefício, tá? Aqui nesse caso, você pode pagar com o seu cartão que tenha mais pontuação. No caso, eu aqui vou usar o cartão do Ducks, tá? Que pontua 4 pontos por dólar gasto. Então eu vou pegar o quê? A calculadora, vou mostrar para vocês aqui conforme está aparecendo. Então o valor do aparelho custa R$12.299, R$12.299, e eu vou dividir pelo dólar que está nas alturas 5.5, tá? Estou jogando lá nas alturas 5.5. Então eu vou ganhar 2.236 pontos, tá? Vezes 4, que é a pontuação do cartão. Então eu vou ganhar 8.944 pontos ao pagar a fatura deste valor. 8.944, mais o valor bonificado do clube, comprando esse aparelho, R$122.990. Ou seja, eu vou ganhar 131.944, tá certo? Dá uma olhadinha na tela. O curta aí, você pode transferir os pontos para Latam, Azul e Smiles. Direto acontece promoções, curta aí. Transfira os pontos, curta aí para Latam, para Azul, para Smiles, e ganha até 100% de bônus na transferência. Então eu vou esperar uma promoção, esses pontos vão cair no meu curta aí. E eu vou pegar esses pontos, que é R$131.944, e vou esperar a promoção de dobro. Ou seja, transfira e ganha até o dobro dos pontos. Então, vezes 2, eu vou chegar a ganhar, nesta campanha, R$263.868. R$263.868. O que acontece? Eu posso vender essas milhas, esperar uma hora boa, para poder ganhar uma margem legal de milhas. Eu posso vender uma hora de milhas nesse momento, fazer uma cotação. Como também eu posso esperar uma margem maior de venda das milhas, e pagar e vender por R$263,00, R$27,00. Então eu vou cota para vocês aqui agora, nesse momento, para que vocês vejam como que está a Hot Milhas na data de hoje. Tá bom? Então eu estou no dia 21 também, cotando com vocês aqui as milhas, tá certo? Então eu vou cota das três, tá? Vou esperar uma promoção, vou fazer a cotação da Azul, por exemplo. Eu vou arredondar para R$264,00 milhas, tá? Porque não tem quebrado, então R$264,00. Cotei pela Azul, vou cotar pela Latam, e vou cotar pela Smart. A Hot Milhas, por exemplo, no Tudu Azul, ela me devolveria R$5.940,00 para dois meses, tá? No caso aqui, então vamos ver quanto ela está pagando por milha, tá? Cada milheiro, então vamos lá. Eu estou vendendo R$264,00 milhas, Ela custa R$5.940,00, que eles estão me pagando, por R$274,00 milhas. Então eles estão pagando R$22,50 cada milhas, tá? Não é bom ou não, tá? Não é bom ou não? Vamos ver o outro aqui. Latam está pagando... Ó, Latam está pagando bem. Latam está pagando R$6.864,00, tá? Então vamos lá. R$6.864,00 dividido por R$274,00 milhas, está pagando R$26,00 o milheiro. Tá show. Está pagando bem aqui, Latam, hein? Agora a Smiles está pagando... Ixi, a Smiles está uma porcaria. R$4.884,00, pouquíssimo. R$18,5,00, tá pouco. Então a Smiles é pior. Latam está melhor aqui. Então vamos pegar aqui a Latam. R$26,00 é o que eu falei para vocês. R$25,00, R$26,00. Então vamos pegar aqui a Latam. R$6.864, ok? R$6.864, menos o valor do aparelho celular. Lembra? R$12.299,00, menos o valor que a Latam está pagando. R$6.864,00. R$6.864,00. Esse aparelho saiu por R$5.435,00. R$13,00 pro Max de 1 tera. Então assim, é um produto maravilhoso, um preço maravilhoso, tá? Se eu levar essa consideração a venda dessas milhas. No entanto, vendendo por R$26,00 o milho. Lembrando que eu vou esperar uma promoção que aconteça o dobro de ponto. Eu transfiro, então eu faço esse cálculo. Não aconselho vender milha. Eu aconselho você viajar, curtir a vida aí com as milhas. Mas, também com essa quantidade de milhas, dá para você comprar outros produtos. No shopping, por exemplo, da Latam. Você vai lá e escolhe lá, por exemplo, hotéis, shows, teatros. Você pode pegar aí para combustível. Pagar combustível, você pode fazer vale-presente. Então assim, tem N opções aí de produtos para você fazer com essa quantidade de milhas. E também vender, como eu mostrei aqui para vocês. E pagar a diferença no celular aí. Então em dois meses você mataria metade do celular. Pagaria o celular para 30 dias. Tem um capital de giro, logicamente, para poder pagar essa fatura cheia. E daqui dois meses você receberia esse valor na conta. E ganharia aí uma margem boa nesse aparelho de celular. E aí acontece. Se em 30 dias você encontrar, por exemplo, você pagou R$ 12.299, tá? Vamos supor que aí você vai encontrar esse aparelho. Você vai clicar aqui e vai para o iPhone 13 Pro Max 1TB. Então eu vou dar uma apontação para vocês rápida aqui em algum lugar, tá? Você compra hoje. No dia 21 de julho que a promoção aconteceu. No dia 22 eu já vou pesquisar. Então vamos lá. Vou entrar aqui no Google e vou pesquisar esse nome. iPhone 13 Pro Max 1TB. 1TB. Na Fast Shop ele está R$ 10.299. Esse mesmo aparelho de 1TB, de Magazine Luiza, ele está com desconto por R$ 10.799. Na Fast Shop ele está saindo por R$ 9.999. Deixa eu mostrar para vocês. Então o que eu faria? Eu paguei com o Visa Infint, que vocês viram aí. Certo? Paguei com o Visa Infint. Encontrei ele por R$ 9.999. Então o que eu vou fazer? R$ 9.999. Ok? Vou informar para a Visa. Vou tirar print disso aqui. Lógico, estou fazendo uma simulação com vocês, tá? Tiro um print dessa imagem, do site, copio direitinho. E solicito para a Visa a diferença do preço, que é a proteção de preço. Eu estou mostrando para vocês aqui. Você vai preencher o formulário, enviar tudo que a Visa pedir para você. E você, então, vai pedir essa diferença do preço para a Visa. A Visa catando a sua decisão, então R$ 9.999, o valor é até R$ 12.600, que o Visa Infint paga, né? Então, esse valor que você pagou de R$ 12.999, R$ 12.999, seria uma imagem diferente de R$ 3.000. Se a Visa catar essa diferença, então, de R$ 9.999, que está na Fast Shop, versus o que você pagou no Magazine Luiza R$ 12.999, teria uma diferença de R$ 3.000. Então, se a Visa deposita na sua conta R$ 3.000, mais o valor das milhas que você ganhou na venda. Vamos somar tudo para você ter direitinho todas as informações aqui, beleza? Você ganhou ainda na venda de milhas R$ 6.864, R$ 6.864. Então, você juntou o dinheiro aí de R$ 9.864, menos R$ 12.299, você pagou nesse aparelho R$ 2.435. Um iPhone 13, 1TB, Pro Max. Brincadeira? Está aí para vocês, referente à estratégia para poder ganhar milhas, ganhar dinheiro, aqui no canal Cartões de Crédito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, até o próximo aulão Pontos e Milhas e Estratégia. Nosso Masterclass Alta Renta. Até o próximo vídeo.